Olá, amigas, clientes! Estão esperando o sorteio da nossa rifa, né? Então, vou mostrar aqui o jogo para vocês, Feras na Cozinha, Feras da Cozinha, é o nome desse jogo, mais um infusor de chás, né? Água saborizada. Então, vamos lá! Vamos ver quem que vai ser a ganhadora desta rifa de nomes, tá? Então, eu vou abrir aqui. Vamos ver para quem vai esse lindo jogo. Então, vai para quem comprou o nome Alessandra. Olha ali, Alessandra. Deu para ver aí? Vamos ver, então, quem que comprou a Alessandra. Quem comprou já sabe, né? Vou procurar aqui. Alessandra. Foi a Edneia Manfro. Olha aqui no meu dedinho. Aqui, ó. Alessandra Edneia Manfro. Parabéns, Edneia! Valeu, meninas! Até a próxima! Tchau, tchau!